Olá, olá pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal! Haha! Dinossauro animal! Nossa! Olha quantos dinossauros tem aqui na lama, pessoal! Uau! Tem um montão, não é mesmo? Aqui tem dinossauros carnêvoros e tem dinossauros herbívoros! Nossa! Que da hora, hein? Mas e aí, pessoal? Vamos lavar todos esses dinossauros que estão sujos de lama? Vamos conhecer eles e aprender o nome deles também? Haha! Claro que sim, né? Então, bora lá! Esse dinossauro aqui é o estegossauro! Esse dinossauro aqui é o parasauro lovo! Esse dinossauro aqui é o Triceratops! Esse dinossauro aqui é o dilofossauro! Esse dinossauro aqui é o Teresinossauro! Esse dinossauro aqui é o anquilosauro! Esse dinossauro aqui é o Dracorex! Esse dinossauro aqui é o Triceratops! 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 Esse dinossauro aqui é o criolofossauro! Esse dinossauro aqui é o coelouros! Esse dinossauro aqui é o alioramos! Esse dinossauro aqui é o daspletossauro! Esse dinossauro aqui é o protoceratops! Esse dinossauro aqui é o tiranossauro Rex! Esse dinossauro aqui é a Indominus Rex! Esse dinossauro aqui é a Velociraptor Blue! Esse dinossauro aqui é o giganossauro! Esse dinossauro aqui é o iguanodonte! Esse dinossauro aqui é o ceratossauro! Esse dinossauro aqui é o monolofossauro! Esse dinossauro aqui é o Stigimoloch! Esse dinossauro aqui é o Nigersauro! Esse dinossauro aqui é o Uta Rápido! Esse dinossauro aqui é o nasutoceratops! Esse dinossauro aqui é o Zuniceratops! Esse dinossauro aqui é o Uta Rápido! Esse dinossauro aqui é o dinossauro! Esse aqui não é dinossauro não, hein pessoal! Esse aqui é o Musasauro! Ele é um réptil marinho que viveu na mesma época dos dinossauros! Esse dinossauro aqui é o Ossinoceratops! Esse dinossauro aqui é o Acrogantossauro! Esse dinossauro aqui é o Acrogantossauro! Esse dinossauro aqui é o Deinônico! Esse dinossauro aqui é o Pentaceratops! E esse dinossauro aqui é o Acrogantossauro! E esse dinossauro aqui é o Acrogantossauro! Lavamos todos os dinossauro que estavam sujos de lama, não é mesmo? E aprendemos os nomes deles também! Então eu vou ficando por aqui! Mas eu espero vocês no nosso próximo vídeo, hein? Então tchau, tchau pessoal! Tchau!